Boa noite, pessoal. Hoje, 7 do 10, mais uma live do Chico. Uma convidada muito especial, com muita honra, a gente vai receber Ana Maria Dias. Atriz, autora, escritora, produtora, jornalista. Oi. Boa noite, Ana Maria Dias. Tudo bem? Tudo bem. E você, como vai, Ivaí? Tudo bem. Graças a Deus. Seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar da nossa live no Chico. Gratidão. Prazer a todos os meus em estar aqui e poder participar dessa live e trocar algumas experiências, ideias e outros projetos com vocês. Bom, pessoal... Um abraço a todos de baú, né? Gratidão. Pessoal, hoje, então, a nossa live no Chico é com a atriz Ana Maria Dias. Ana Maria Escarceres. Seu nome é artístico Ana Maria Dias. Começou sua carreira artística em 1965, na TV Cultura, no Diário e emissoras associadas. Sim. Sobria dos também atores, Olindo Dias e Dalva Dias. Ana Maria, está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem. Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem. Obrigado. Atriz, autora, escritora, diretora, formada em Química Industrial. É. Vamos, vamos. É, olha, muita coisa. Vamos lá. Esteve na TV Cultura, na TV Paulista, no SBT. Sua carreira é longa. Tendo estado por 15 anos na TV Tupi, onde participou de diversas novelas. Recebe também teatro, marcando sua presença em várias peças. E cinema fez senhora. Na TVS, foi contratada durante dois anos como jornalista. Participou do Noticentro e em programas na Rádio Tupi, na Rádio Mulher, SBT. Permaneceu durante dez anos. Foi diretora assistente. Depois, diretora de telenovelas. Agora, vamos lá. Vamos lá. Estudou piano durante anos, chegando a ingressar no Conservatório Musical Viralobos, onde iniciou o curso de harmonia. Estudou violão com a compositora e arranjadora Elodie Silva, no Senal, SESC, Reunião Cultural Brasil-Estados Unidos, onde aperfeiçoou seu inglês. Na Aliança Francesa, estudou francês e na Itálica, italiano, que já falava com a família. Na Academia Brasileira de Kung Fu, aprendeu com o mestre Xana as artes marciais do estilo Shaolin. Na Academia Brasileira de Video, aprendeu edição, sonorização e iluminação de produção em vídeo. No Senac, profissionalizou-se em direção da imagem e fez curso de edição e final cut. Na DRC, fez o curso de edição e curso de câmera e luz. Com Guga Gonçalves, fez o curso de mídias sociais e marketing digital. Com Karina Martins, fez o workshop de marketing artístico. Seja bem-vindo, Ana Maria Dias. Oi, tudo bem? É, só para apresentar aqui na TVS, ali que eu trabalhava no nosso centro como jornalista. Eu trabalhei no nosso centro porque, até então, eu estava contratada, então, havia aberto, ou seja, inaugurado, a teledramaturgia. Depois que inaugurou a teledramaturgia, eu passei a fazer novelas, saí da área de jornalismo e comecei a gravar novelas lá. Fiz algumas novelas bem interessantes lá, Justiça de Deus, Destino, fiz Sombras do Passado, A Força do Amor. Fiz Jerônimo, Herói do Sertão. Então, na TVS, fiz algumas novelas, além de também trabalhar na área de jornalismo com o grande jornalista Humberto Mesquita, que me levou para lá na área, porque eu estava sem função, né? Estava contratada, não tinha o departamento, e aí eu comecei. E aí eu gosto muito também da área de jornalista, mas passei a não exercer mais, depois dessa oportunidade. Que legal! Bom, a nossa live de hoje, o tema é uma viagem na arte e no Espiritismo, Ana Maria Espírita, né? Então, a gente vai primeiro falar sobre arte e depois a gente traz para a nossa doutrina. Mas, para dar esse início, a gente quer saber como é que você chegou na doutrina espírita, você é de família espírita, como que foi, Ana Maria? A minha família era católica, né? Eu fui formada no catolicismo, mas também tinha um segmento espírita. Então, na verdade, eu cheguei à Federação Espírita através de um primo meu, o Lauro, que já estava no plano espiritual e que ele era frequentador quando a Federação Espírita era assim, tinha um funcionamento muito precário aí, né? Agora a Federação está muito bonita, nessa pandemia sofreu uma reforma maravilhosa, a gente não voltou, começou a voltar no presencial, mas temos trabalhado no espiritual e muito bem, mas enfim. E aí eu fui, fui conhecer, gostei, eu tinha muita telepatia, era uma coisa que me incomodava um pouco, não sabia explicar, e isso me levou. Eu fiquei, fiz vários cursos e estou até hoje. Tenho dois trabalhos voluntários, fixos, e nessa pandemia fiz alguns cursos também de atualização. Que legal. Agora vamos falar de arte, né, que é a área que tanto nos encanta. Se eu estiver enganado em alguma coisa, por favor, me corrija, tá? Claro, claro. Bom, Ana, antes da TV Tupi, você passou pela TV Cultura, que fez um programa com a saudosa Lúcia Lambertini, né, que dentre outros papéis que ela fez, ela foi a primeira emília da versão do sítio do Picapó Amarelo para a TV, ela teve isso na extinta TV Tupi, né? Exatamente. É, na verdade, eu entrei na TV Cultura, assim, porque eu era estudante ainda e estava na comissão de formatura, né? Como não poderia deixar de ser, eu sempre me envolvi em eventos na escola, de alguma forma, que tinham a ver com arte, né? E essa comissão tinha que agariar fundos e aí ia promover algumas... Alguma amostra de teatro que a gente começou a elaborar lá e eu estava no meio da comissão e aí um dos alunos, que não era do meu curso, mas era do curso de eletrônica, me viu, achou que o curso de eletrônica, me convidou para ir à TV Cultura, porque ele já participava de um programa chamado Aponte o Erro, que era um programa estudantil, né? Era, na verdade, um teleteatro curto, onde surgiam vários erros, né? Sobre história, geografia, ciência, e as pessoas, naquela época, tinham que mandar cartinhas apontando os erros, e aí tinha só cartas, né? No programa, no programa seguinte, evidentemente, os vencedores, os presos lá. E com a Lúcia Lambertini, evidentemente, que a Lúcia fazia várias produções lá e essa era uma delas. Então, ele me conheceu e eu fui fazendo um curso lá à noite, porque tinha que me adaptar, né? Não era da área. E daí eles logo me perguntaram, qual o seu nome artístico? Nós vamos pôr no slide naquela slide. Eu falei, bom, meu nome é artístico? Aí pensei, falei, ah, eu tenho o Olindo Tias, que é meu tio. Dalva Dias, que é minha tia. A Olga Dias, que também é minha tia. Eram atores profissionais. Eu falei, qual é a Ana Maria Dias? E aí... Que legal. E esse programa, o programa Aponte o Erro, né? Foi esse programa que você começou. Bom, e depois... Depois fiz o Teatro da Fé lá, fiz alguns outros teleteatros lá. A TV Cultura não era TV Pública. Era uma TV dos diários e das emissoras associadas. Certo? Sim. Ana Maria, simultâneo com sua chegada na TV Cultura, você iniciou sua carreira também no teatro, né? Com a saudosa atriz Nidia Lícia. Como é que foi? Essa coisa do... Simultâneo aí. Entrando para a TV, iniciando no teatro. Não, é que eu comecei a participar de algumas gravações e outras emissoras. E aí eu fui convidada para fazer uma novela chamada O Ébrio. Que era a história de Vicente Letino. Na TV Paulista, que depois se transformou em TV Globo. E aí eu fui fazer essa novela e eu gravava de madrugada e tal. A novela nem acabou nem do ar, teve um problema lá. E depois se transformou em TV Globo. Aí lá a Nidia Lícia fazia a novela, me conheceu e produziu uma peça no teatro dela, no teatro Nidia Lícia, que onde está atualmente sediado o Teatro Cerno Cardoso. E aí ela me viu e me chamou para fazer a peça, o outro André. E aí eu fui. E foi assim que eu comecei no teatro profissional. E simultâneo também. Aí você chegou na TV Tupi, né? Onde você costuma dizer que foi sua grande universidade. É isso? Sim. Eu cheguei porque a TV Cultura pegou fogo. Ela funcionava na rua Cerno. 7 de abril, no último andar de um prédio, na 7 de abril. E pegou fogo lá. Então, como ela pertencia aos diários de edições associadas e não podia parar a programação, aí a TV Tupi cedeu um dos estúdios para nós fazermos... Aí a TV Cultura já fazia novela. Eu fiz O Moço Loiro, Amor de Perdição. Fiz algumas... As professorinhas, novelas, na cultura. Fé ali no verbo. Na época era... Não podia errar. Eu estava pensando na carreira. Era difícil. Nossa, era difícil. Tinha a primeira vez que eu gravei. Eu errei. Fiquei nervosa. Eu quase desisti. Mas eu continuei. Também não aconteceu. Fácil, né? Não tinha como... Voltar, né? Hoje está mais bem, mais tranquilo, né? E daí eu fui. Nós fomos lá fazer a nossa programação e lá eu morava com os meus pais. E o meu pai falou, olha, na TV Tupi tem um amigo nosso que trabalhou com o Mosco, lá na Móvis de Aço Fiel. Móvis de Aço Fiel, agora, era a empresa da família do meu pai, né? Do Mário Fugiu Eli, que era casado com a irmã do meu pai, Julieta Fugiu Eli. Eu falei, Benjamin Cartan, ele é o segundo homem da TV Tupi. Eu falei, não. Mas ela vai falar com ele. E eu fui. Claro. E aí o Cartan, o Brau, falou, tá bom, tudo bem. Eu falei, ah, eu sou a Cris. Eu tô aqui, né? Porque pegou fogo. Eu falei, eu tô aqui trabalhando, no estúdio. Ah, tá bom, tal. Tá bom, se eu tiver oportunidade, eu te chame, sim, tal, tal. E ele me chamou pra fazer uma TV de vanguarda chamado Os Dias de Ana. E eu fui muito bem. Ele me deu uma oportunidade e aí ele me contratou. Eu fiquei 15 anos lá. Ô, Ana, e que legal isso, porque, assim, hoje você dá oportunidade, né? E você vê como que a vida, assim, você teve oportunidade com ele e hoje você, né, com certeza, dá oportunidade pra, deu pra muitos, né, atores. Com certeza. Com certeza, né? A nossa profissão, ela é alavancada exatamente por oportunidades, né? Você tem que fazer da oportunidade uma boa oportunidade pra você também, né? Opa! E fazer evoluir, claro. Eu fiquei 10 anos no Departamento de Telematurgia da SPT e lá, logo no início, eu era assistente de educação. E eu dirigia todos os técnicos para os telematurgias libertas. E lá, é claro, que através desse trabalho, eu e o Fernando Rancoleta, que era o diretor de elenco, tivemos oportunidade a muitos atores jovens e até atores renomados que iam lá porque você fala assim, Ah, eu fazer teste na televisão? Tenho 20 anos de profissão, mas não é isso, não. É que televisão não é imagem. Também, além do talento, além do seu comprometimento, do trabalho e tudo mais. E a gente tem que saber como o ator está, como a atriz está, né? Se engordou, se engordou. E como é que está naquele momento pra gente utilizar nos personagens da novela. Então, é por isso. pra ter o registro da imagem, principalmente pra quem é ator conhecido já. Agora, pra atores jovens, exatamente pra saber a sua capacidade de interpretação, do trabalho, de seleção, tudo mais que a gente usa ao avaliar um teste. Nem chamo de teste, uma audição. Então, Ana, isso daí, claro, a gente está falando quando você chegou na TV Pupi. E isso tudo aconteceu em 1965. Foi seu grande ano, assim, onde tudo aconteceu na sua vida? No começo, sim, né? Não foi o... Quando eu cheguei em 65, eu comecei no teatro. Eu assinei contrato na Pupi em 66. Ah, foi um ano após. Eu estava fazendo algumas coisas na Pupi, mas não como contratada. Então, eu entrei em 66 e acredito que 66 foi um grande ano, porque logo no primeiro ano de trabalho eu já recebi um prêmio que na época era o maior prêmio da televisão brasileira, que era o Pocket Team. Nossa, que legal. Na repórter. Né? Então, tinha uma série monia de entrega maravilhosa. Eles premiavam todos os segmentos televisivos, música, telenovela e outros segmentos de jornalismo. Eles premiavam os profissionais de TV. Então, foi um... Você já ganhou como melhor atriz? Não, eu ganhei como atriz com o ajudante, porque eu estava começando. É, 1066, né? É. Um deles eu como melhor na atriz na época foi a Arací Balabarinha, com quem eu estava começando a trabalhar. Ela já era uma atriz de teatro, comparação escola de arte dramática, então ela já estava fazendo alguns trabalhos antes de eu entrar. E depois nós fizemos outros trabalhos, António Maria, Nino Italianinho, a Tupi foi pioneira e as novelas da Tupi foram realmente muito bonitas. A grande maioria foi depois feita uma outra novela, baseada naquela que vocês fizeram na Tupi, né? Muitas novelas. É, muitas outras, né? Eu acredito, né? A Tupi foi a melhor escola ali da onde saiu... Aí eu te pergunto, então foi aonde você encontrou os grandes atores ali, né? Inclusive você, você começou com uma galera lá, Cibarabalhã, acho que Lima Duarte, toda essa grande elenco aí, estava na TV Tupi. Meu primeiro TV de vanguarda, porque assim, na Tupi tinha... Uma semana era TV de comédia e outra semana era TV de vanguarda. Era já gravado tudo, evidentemente. O TV de comédia normalmente era feito pelo Geraldo Tietro, pela Amanda Cosmo e o TV de vanguarda era feito, era realizado pelo Benjamin Catan. Então, o primeiro TV de vanguarda que eu fiz, que foi a oportunidade que eu fiz, eu entrei, eu chamava Os 20 Dias de Ana e foi com a Georgia Gomidi. E quando eu me vi ensaiando com a Georgia Gomidi, eu tive, assim, uma emoção extraordinária, porque eu era fã da Georgia Gomidi. Eu assistia. A Georgia era... Maravilha, então, eu falei, nossa, eu estou aqui com a Georgia Gomidi, olha que maravilha. E foi emocionante para mim. E, claro, a gente de Laura Cardoso, do Aço, do Aço, do Aço, do Aço, do Ramos, enfim, uma galera aí maravilhosa. Ana Maria Dias, e é uma das damas da televisão brasileira, com certeza. Ana, em 1968, o ano que eu nasci, você fez junto com um grande elenco, a novela Antônio Maria, que você também falou. Essa novela, ela foi um marco para a teledramaturgia brasileira. Por que que ela foi um marco para a teledramaturgia? Essa novela durou de 68 a 69, porque foi um extraordinário sucesso nacional. E, na época, a CUPI, ela, praticamente, só ela, ou, essencialmente, ela chegava aos lares televisivos do interior do Estado. Então, e não só do interior, mas do Brasil todo. Então, ela foi uma explosão de sucesso. Com ela, todos nós viajamos o Brasil todo, o interior todo, porque às sextas-feiras, ou quando se encerraram as gravações, já estavam programadas mesmo, tinha um departamento na Tupi, que era administrado pelo Machadinho, na época, e era, foi um convite de antes, mas ele fazia isso, ele já marcava essas promoções para os atores no fim de semana. E também chegamos a montar alguns espetáculos para apresentar fora também nos fins de semana. Foi uma época áudia para todo mundo. Os atores, além de ganharem bem na televisão, também ganhavam bem nesses eventos. Então, foi muito bom, né? Para quem sobreviviu e ganhou, né? Luana, essa novela, se eu tiver errado, foi essa novela, foi a primeira novela que saiu do país, do Brasil, como trabalho brasileiro, foi para a Europa, foi para Portugal? Foi essa novela, Antônio Maria, Antônio Maria, né? Ela foi em Portugal, sim. Foi do Geraldo Vieta, né? O Vieta era, ele se desdobrava em autor, diretor, e às vezes ele entrava em cena para mostrar como fazia, ele era bom ator também, era um homem dedicado mesmo, ele, nossa, ele vivia do que ele fazia, e ele mesmo montou espetáculos para nós sairmos e com o elenco da Tônio Maria, por exemplo, do Nino Italianin, nós fazíamos espetáculos em outras cidades do interior. Trabalhava-se muito, viu? Mas era muito bom. Muito bom. E ganhava-se muito também, então. Pensava. Claro. Além de você se desenvolver, né? Porque você, agora, precisava ter uma boa saúde, né? Porque eu, eu trabalhei muito, eu adoeci, muita gente adoeceu também, eu fiquei com muito estresse, mas foi ótimo. Você sabe que a última, aqui em Bauru, pelo menos, a Eva Vilma esteve aqui, né? Antes, um pouco da pandemia, antes dela aparecer, e ela contou bastante história da época de vocês mais novos, quando vocês se encontravam na Tupi e tal. É muito legal, né? E ela falava, basicamente, o que você está falando. Que ali, ali acho que foi, parece que é uma coisa, uma geração, assim, de mestres mesmo, né? De que falou, pô, reuniu ali. Com certeza. São atores, assim, consagradíssimos, né? Que... É, eu considero a Tupi minha universidade, e o SBT, minha pós-graduação, mestrado, mestrado, doutorado. É uma emissora ainda, lógico, eu estou lá ainda demais, mas, talvez, em outra oportunidade, eu volte. Gostaria, porque é em São Paulo, né? Mas, enfim, o artista tem que estar aberto à oportunidade que surge, né? Ele tem que estar onde o trabalho está. Sim. no SBT, eu trabalhei com grandes mestres também, né? O Henrique Martins foi um, meu mestre, o... o Davi Grinder, né? Também, que era da TBS, e dirigiu em novelas, ele foi diretor de teledematologia. Nossa, eu aprendi muito, 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 muito no SBT. Almoço, me formei uma diretora com bastante conhecimento. Ana, dando sequência aqui, muito trabalho, acho que assim, uma pessoa normal demoraria, acho que umas três reencarnações para fazer tudo isso aqui, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Em 70, em 1970, você atuou na peça Álbum de Família, né? De Nelson Rodrigues. Essa história que passava nos anos 20, nos anos 30, né? De 2020, 2030. era em 70, mas se passava já futurista, né? Era uma coisa futurista. Foi uma inovação e uma surpresa para o público e para a crítica da época? Olha, essa peça, eu acabei produzindo junto com o Jaime Barcelos, certo? Ela era projetada para o ano 2000, 1970. Ela foi projetada para o ano 2000. Então, nós tínhamos que ter um aval para poder fazer essa transposição de tempo. E nós precisávamos, era uma montagem muito, vamos dizer, inovadora. Futurista, né? Porque vocês estavam em 70, uma coisa de 2000, né? E aí, ela inaugurou o Teatro de Bolso, que era na Vida São João, que era um anexo do Teatro das Nações. Os dois teatros já foram desativados, infelizmente, e aí, então, o Jaime falou, Ana, a gente tem que chamar o Nelson Rodrigues para ver e aprovar. Eu falei, nossa, que maravilha, mas ele virá? Ele falou, não, eu já fiz contato com ele e vamos promover a vida dele aqui. O Jaime era do Rio, né? e o Nelson se colocou na plateia, ao lado do Jaime Barcelos, para ver a nossa instalação. Era muito louca, eu falei, meu Deus, aquele que me batia disso. Tinha, na época, nós não tínhamos efeitos, os efeitos que nós temos agora, enfim, tinha um retroprojetor que os efeitos simulavam uma hecatombe, roupa atômica, e assim, a humanidade se estupendo, aquelas coisas todas. Trinta anos depois, aí ele assistiu em silêncio e a gente terminou, ele aplaudiu e falou maravilhoso. Olha, aprovação do Nelson, aí sim, né? Foi uma coincidência, o Nelson Rodrigues ele era casado com a prima do meu pai. E aí, depois, nem ele sabia. E eu também não sabia muito e na época o meu pai falou, não, ele é casado com os anos, então não lembro mais de um dela. E é nossa prima, é minha prima, fala pra ele. Eu falei, ah, claro, tá bom, enfim. Mas foi muito legal, foi uma carreira bacana, mas assim, eu recebi muitas críticas, vamos dizer, preconceituosas, porque o almo de família é uma peça do Nelson Rodrigues, do grande Nelson Rodrigues, né? Então, ela não é nada certinho, né? Pelo contrário. E eu saía das novelas, né? Com aqueles papéis, açucarados e tudo mais. Sempre a boa moça, né? Nas telas novelas, fazia a mocinha da novela, a boa moça. É, mas, então, eu recebi algumas críticas e o público, ah, você não ia fazer esse personagem. Pior ainda, foi quando eu fiz Marta de Tal, logo em seguida a essa peça. Marta de Tal era a história de uma prostituta e de seu pai e de um terrorista, vamos dizer, nos anos 70, que morava num cano de esgoto. a peça era do Graça Mello. Eu fui muito premiada por esse espetáculo, acabei produzindo também, aliás, acabamos produzindo eu, o Graça Mello e o Jonas Bloch. Naquela época, era fácil produzir teatro, né? Agora, não é nada fácil, muito pelo contrário. Nada fácil. Nada fácil. Então, se você não tiver padrocínio, sabe? a bilheteria não cobre os seus gastos, porque senão você teria que elevar muito o preço, isso aí é... Sabe? O nosso público realmente teve uma formação adequada para ir ao teatro. O público gosta de teatro, mas muitos elementos contribuíram para que, por exemplo, de apresentações de terça a domingo, sendo sábados duas sessões, domingo duas sessões, passássemos a fazer sexta, sábado e domingo uma sessão por noite e eu acho que ficou muito difícil um ator hoje em dia sobreviver a esse teatro só. Ana, isso é devido ao custo do teatro, do espaço? Olha, primeiro, não são... Ou falta empresários interessados em investir na arte, na arte do teatro principalmente? Claro, claro, não, mas na época, sabe como a gente fazia? A gente assinava um papagaio num banco e aí eu assinava o papagaio por três meses e põe a peça em cartaz e a bilhete que ia cobrir e a gente ia amortizando. Depois de três meses não tinha juros que tem hoje, né? Porque daqui a um mês você deve ter artilão, né? Você faz o empréstimo... Você paga três vezes mais do que você pede. E assim por diante. E aí a gente pagava o papagaio e ficava com a produção paga. Aí a gente ia vender, venderia e tudo mais. E o público ia, né? Lotava-se. Mas, geralmente, o brasileiro ficou com a parte intelectual muito achatada, né? Principalmente nos últimos anos. É cultural, né? Eu acho que a coisa é meio que cultural, né? Sei lá. O povo não tem oportunidade. Sei lá. Eu acho que o teatro é uma arte tão bela, tão maravilhosa, né? Que leva a mensagem. É que nem a gente está falando. Você aprender uma coisa, lendo é uma coisa, você vendo uma peça naquela história, você não esquece nunca mais a sua vida. Queria ficar gravado em você. Ainda mais se você gosta, né? Como a arte é importante, teria que investir nisso, né? É, sem dúvida. E nada, absolutamente nada vai substituir o teatro presencial. Aquela troca de energias entre os atores da plateia, os atores no palco e o público na plateia. Vai ser realmente, não tem, nenhuma mídia vai substituir essa energia que se troca numa sala de teatro convencional. É porque, né? É o vivo ali, é o vivo e a cor. O ator entra ele vai lá, faz a concentração dele, entra e vai. É o vivo, não tem como errar, não tem como voltar. Acontece, né? Mas é uma coisa dinâmica. O teatro é dinâmico, é ali. Não é a televisão que você para, faz de novo, né? É. Teatro é o vivo, maravilhoso. O teatro que eu digo é um teatro presencial, certo? Porque ele pode ser feito na rua, pode ser feito, sei lá, em qualquer espaço, desde que tenha essa troca, né? Não precisa ser um palco italiano, uma plateia direitinho, tem areia, tem vários espaços onde você pode representar, mas ao vivo, né? Ao vivo. Então, eu não troco essa troca de energia e essa sinergia por nada. O ator precisa e o público precisa olhar o ator, veja, enfim, o teatro é o teatro, né? Dá saudade, né? De apresentar a peça, você vê aqueles teatros lotados, né? Você fala, aquilo é, acho que é alimento para o ator, né? É o combustível que o ator precisa, né? É aquela casa que tem. Mas mesmo lotando o teatro, ele não paga a produção. É, não paga. É muito difícil. E fora isso, tem um outro fator. Os donos de teatro cobram uma porcentagem muito alta. A Baíra... É, esse que é o problema, né? E tem, você, o produtor tem que pagar o autor, os atores, a equipe técnica e o teatro. Tem muitos do teatro que querem cobrar 50% da bilheteria. Ora, eles são o quê? O teatro ou são produtores? Não é o caso. Eu entendo que um teatro ele demanda muitos gastos, mas isso poderia também ter uma subvenção do Estado, da Prefeitura para diminuir o IPTU, a luz, sabe? Dá uma ajuda. Ajudar. O teatro não é fácil. Eu entendo. Então, imagina nessa pandemia. A nossa área, nessa pandemia, ficou destruída. Agora estamos... se o teatro está enviado. Colocar 20 atores em cena é impossível. E aí já esquece. Com essa condição aí. Olha, o teatro tem 13 atores e tem uma equipe de 22. Só que eles têm um grupo que todo mundo faz tudo, cada um ajuda, pega o seu perdura. Sabe? É um grupo, mas isso é raro. Agora, eu sou autora, eu tenho 23 peças de teatro escrito. Então, de vez em quando, eu recebo, já recebi muitos pedidos de atores mesmo que querem produzir ou que têm uma vera tal, alocada, para eu escrever uma festa. Até três personagens. Eu falei, pô, mas por que até três personagens? Não, é porque vai todo mundo no mesmo carro. avião tem que pensar, então. O carro só, não está me gabando, não está pedindo em vança. É uma tristeza. É. Que situação. É o nosso país que está mudado, gente. Pelo amor de Deus. A gente está saindo, nós estamos resistindo. Ana, você escreveu, dentre outros livros, o livro Me Leva Nos Braços, Me Leva Nos Olhos, que conta a sua passagem, período que você trabalhou na FEBEM. Você poderia contar um pouco dessa história para a gente? Posso. Bom, o presidente da FEBEM na época era o doutor Nazí Curi Mezerani, que já estava me estondando há muito tempo para fazer um trabalho de teatro no presídio masculino. Ele era uma uma pessoa maravilhosa, humanista, socióloga. Ele era excepcional como ser humano e como realizador. E eu sempre recusava porque eu realmente não me sentia a previsão. Sobre artes marciais que eu fazia com o Nipu. Na época, eu fiquei 13 anos fazendo com o Nipu. E aí, eu falei, bom, claro, de fazer isso, eu vou. aí eu fui e falei, vem aqui, fazer o Bantanão, por favor, não me chama para fazer teatro aqui, não estou preparada. E aí, eu fui seguir minha carreira artística, daí a Tupi fechou, e aí eu fui para o Rio, porque não tinha onde trabalhar na época, né, a Record não estava fazendo telegramaturgia, e o campo de trabalho como aconteceu hoje, e acontece, fechou. Fechou-se para a telematurgia aqui em São Paulo, né? Só tem o SBT produzindo uma novela com um nicho infantil. E só. E na época, eu comecei, tinha a Excel, a Record, a Cultura, a Tupi, né? Então, a gente tinha muito lugar, muito espaço para trabalhar, muitas insuras. E aí, o que que acontece? Ficou muito difícil permanecer em São Paulo, e eu estava no Rio de Janeiro, fui ver um apartamento lá, um lugar para eu instalar, e lá estavam as duas emissoras, manchete e globo fazendo telematurgia. Então, eu tenho que ir para cá. Quando eu estava lá, eu recebi o telefone na Brunazinho, porque, na verdade, eu sempre existia celular, né? E aí, eu deixava o telefone de onde estava, estava hospedado na casa de uma amiga minha, no Rio de Janeiro, da Tereza Dois, que tinha um apartamento no Rio, ela era da IOB, para quem tem bastante trabalho também em vídeo e teatro. E aí, eu recebi aquele telefonema e ele falou, Ana, eu acabei de assumir a presidência da TV e quero que você venha fazer um trabalho aqui comigo de teatro. Eu falei, meu Deus, eu estou no Rio de Janeiro, eu estou vendo a minha vida para dar continuidade da minha carreira aqui. Ele falou, não, quando você vem para São Paulo? Eu falei, ah, eu nem ia com ele. Ele falou assim, ah, vou tal dia, vem falar comigo aqui. Tá bom, tá bom, aí fui, eu gostava demais, né? Era uma pessoa maravilhosa. Aí, coincidiu de eu ter terminado o meu curso de educação mediúnica na federação. Aí, eu fui lá e ele começou a me mostrar, eu falei, eu vou te mostrar aqui. Era uma cidade aqui, uma cidade enorme, era lá no Brás, eles chamavam de quadrilátero e era realmente enorme. E eu senti, tinha uma sensação de que eu tinha uma missão a cumprir. Aí, eu falei, meu Deus, que vai ter o meu curso. Sai do palco, sai. Aí, eu acabei assinando o contrato com eles e fiquei dois anos lá fazendo o teatro com os menores internos e seus monitores. E foi maravilhoso. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida pessoal, espiritual e profissional. E aí, eu resolvi depois de um tempo, não foi logo depois, não, porque aí, eu comecei a fazer muito trabalho. Quando eu saí de lá, eu já viajei um extremo pelo Brasil todo, na época, com a Pepita Rodrigues e o falecido Carlos Eduardo do Colabela e tal, e aí, eu, Ana Cardoso, enfim, eu fiquei um ano inteiro viajando, então, aí, depois, entrei outro trabalho no primeiro, fui emendando um trabalho no outro até que eu consegui, era um tempo, né, eu acho, eu falei, eu vou escrever um livro sobre a experiência e daí, eu escrevi, e aí, eu só tinha uma forma de escrever que eu também fazia outros, eu tinha uma empresa de teatro de produções artísticas que eu tenho até hoje, mas na época eu tinha sociedade com a Cléo Ventura, a gente já fazia eventos artísticos para empresarial e eu já fazia o Traí e Moçá também, onde eu fiquei 15 anos, e aí, eu falei, eu vou estar me ensinando um peruco e estabeleci um horário das, da meia-noite às quatro da manhã, e eu trabalhava da meia-noite às quatro da manhã escrevendo, e daí, eu ia dormir, claro, a minha vida começava a partir de 11 horas e aí foi, foi uma época que realmente eu precisei ter muita entrega e muita disciplina para concluir, mas foi muito lindo, e aconteceu uma coisa recentemente muito, muito bonita em relação a esse livro, é isso que eu ia te perguntar, não sei se é o que eu vou te perguntar, mas você postou esses dias nas suas redes sociais que um jornalista amigo seu estava passando na Paulista, ator, 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 o que ele estava passando na Paulista e viu, né, um mendigo e tal, lendo o seu livro, né, e isso marcou muito, porque aí ele pegou e marcou a página ali, guardou, como se ele fosse retornar essa leitura depois, quer dizer, a gente só guarda, e é uma coisa que a gente quer continuar, né, se você não quer, você, e aí ele te mandou e eu vi que você se emocionou, você ficou, né, como é que é isso, onde chegou o seu trabalho? Eu cheguei a me perguntar, será que esse mendigo é um daqueles meninos que estavam internos lá? É, poderia ser. Porque essa sociedade não mudou nem um pouco, piorou muito em relação a isso, e a fundação Casa, que recebeu outro nome, da antiga FB, a meu ver, eu também teoro um. Então, esses menores marginalizados, quando eles saem de lá, eles não têm muita oportunidade, eles acabam voltando, já naquela época voltado. Então, essa sociedade vira as costas mesmo para esses menores que vêm de famílias desestruturadas, eu não tenho nem de família, de mães solteiras, enfim, e acabam transformando as quadrilhas nas suas famílias. Então, não tem estudo, não tem futuro, e eles entram na criminalidade. Realmente, não tem muita saída. E nada melhorou. Eu trabalhei lá de 1984 a 1986. Tive todo o apoio do governo que era o Lino de Marques. Não lembro. Mas, o doutor Nasi, que era o presidente. Todo o apoio. nada mudou, piorou. porque você vai vir dinheiro de covid-se incrível aí e a sociedade de nada e outras coisinhas mais. E não tem assim. Mas, imaginais em famílias bem abastadas também, né? Aliás, imaginais na nossa área sem causa. Vamos deixar pra lá. Na área de turística tem muito, mas, né? Aos maiores, né? Caiu, abafa o caso, né? Abafa o caso. Bom, eu entrei no presídio, acho que eu comentei com você, em 2002. Uma coisa que eu reparei, ainda tinha senhores cabelos brancos, vinha muito pouco jovens, assim, jovens que eu digo 18 anos, né? Hoje, já em 2022, eu vou fazer, ano que vem, 20 anos que eu tô no sistema. Que legal. Você não vê mais senhores, você só vê meninos. Meninos de 18 anos, 19 anos, é isso que você vê. As cadeias estão super lotadas de jovens nessa condição, nessa idade. Então, o, vamos dizer assim, material, né? Que os seres humanos que estavam presos naquela época, que eram pessoas mais velhas, hoje não, hoje são só jovens. Então, é que você falou, não existe um trabalho de, né, de reeducação quando esse jovem, é complicado. Eu acho que a arte muda, né? A arte ensina, a arte, tem tantas histórias lindas, né, através da arte, e o nosso país, infelizmente, não investe nisso, né? Se perde muito jovem pra droga, pro crime. A cultura, né? A nossa cultura está totalmente abandonada atualmente, eu considero assim, entendeu? E também já esteve, também, nos governos anteriores, onde só pequenos grupos que eram, vamos chamar de apaniguados, tinham privilégios, né? Então, eu acho que a nossa cultura realmente está a sécula. E, eu, pessoalmente falando, eu acho que, comparar atores do mundo aí, todos os brasileiros são formidáveis, né? Como o Brasil tem uma gama de atores bons, Principalmente os atores da sua época, que são atores assim, ó, a gente vê um trabalho, não esquece, né? É duro, né? Precisa dos governos abrir essa coisa para a arte, gente, não tem como, né? Claro, claro, e assim, hoje em dia você não consegue produzir se você não receber alguma verba alocada em algum edital cultural, né? E aqui em São Paulo nós temos o ProArc, agora o ProArc Direto, que alocou 300 milhões para a área cultural, isso é, eu, eu inclusive estou sendo, fui convidada agora recentemente para avaliar alguns projetos, muitos editais, e vejo que tem muita gente jovem, muita gente bem formada, e muita gente dedicada à arte, eu olho aqui e digo, eles são corajosos, porque eu te confesso uma coisa, eu te confesso uma coisa, se eu tivesse alguém que disser assim, ah, eu quero ser ator, eu ia dizer, não muda de ideia, nesse país, muda de ideia, ou então, vá fazer uma faculdade de teatro, que você pode atuar, né? Naturalmente, ser um ator, ou também ser um professor, um gestor cultural, trabalhar em outras áreas, para você poder sobreviver, mas você sobreviver sendo ator atualmente, não é só atualmente, não é só atualmente, realmente, na época que eu comecei, nós tínhamos infinitas possibilidades de trabalho, e atualmente não, então, esses grupos sobrevivem do sonho, e da dedicação, do trabalho, e eles merecem, realmente, ser beneficiados com verbas. Agora, a Lei Rouanet, que estava errada, porque só beneficiava aquele pequeno grupo que estava próximo ao Ministério da Cultura, né? E não beneficiava esse tipo de trabalho de grupos e tudo mais, foi mudada para pior, porque não houve consulta aos produtores, aos atores, a quem realmente... A quem entende, né? O grande problema do Brasil é isso, quem faz as leis, geralmente, é quem não entende, quem não é do meio, fica complicado isso. Acontece com nós também, no presídio, isso. A pessoa determina, mas é uma pessoa que fica no ar condicionado, na sala, ela não sabe o que está acontecendo dentro do presídio. É complicado isso, se não tiver quem é do meio ali para decidir, né? É, porque a lei do Anem mudou, ela estabeleceu, claro, tinha verdas milionárias, porque já tinha todo o esquema de você chegar na empresa federal, enfim, e quem aprovasse, que, bom, não vem ao caso, tá? Mas não era bom para os atores que não estavam lá, né? Aquele grupo selecionado. Que a gente acompanha. Mas, assim, é... É o que mais estou revoltado hoje aí. Exatamente. Agora, mas eles mudaram o corpo. Eles estabeleceram um teto de um bilhão. E, para a empresa que está entrando pela primeira vez e requer uma verba da... A lei Rouanet, deixar bem claro, ela não dá dinheiro para ninguém. Ela só te admita a captar dinheiro, certo? Ela não dá dinheiro. Só, assim, se você tem o caminho das índias, você tem o projeto aprovado, inicialmente, adaptação e já tem tudo. Já está todo o controle, né? Os passos, eu também... Também vamos oferecer uma solução maior, entendeu? Um projeto, pelo menos, para os profissionais de ato de todas as áreas, onde os atores também mais famosos têm um ver, sim, porque eu já recebi muitas respostas. Ah, você está rica, você é famosa, não precisa de verba para fazer produção. Claro que eu preciso. Lógico que eu preciso. Eu e todos os atores precisam. Se quiserem fazer uma produção e produtores, entendeu? Claro, todos nós precisamos. Não é porque você tem um nome, tem uma carreira, você não precisa de verba para produzir. Lógico. Então, tem muita inversão de valores também. Mas, então, uma empresa que entra pela primeira vez pode captar no máximo 200 mil reais. 200 mil reais por uma produção mediana é muito pouco. E um milhão é muito pouco por uma produção. Como você vai fazer um musical, um milhão? Uma peça que tenha mais de, sei lá, de nove, dez atores e que tenha um elenco e coisa, não dá. Entendeu? Ninguém consultou. Então, tá aí. Espero que seja mudada, né? Vamos ver se... E isso, a gente está falando dos atores. E o povo, e o pessoal de apoio que, pelo amor de Deus, que agora está sem nada mesmo. Todo esse tempo parado não teve ajuda, não teve apoio, e aí? É, teve a lei do banco, mas a véspera realmente não dá para pagar meio aluguel, eu acho, né? Vivo de aluguel, Para quem vive de aluguel, não vive de aluguel, não. Para quem tem que viver no aluguel, né? Então, é muito difícil, realmente. Esses grupos, eu tenho analisado, agora, passo às madrugadas analisando os projetos. E eu falo, meu Deus, como tem gente boa trabalhando, como tem gente jovem, gente que... E também, claro, pelo menos esse edital que eu estou avaliando é para isso, né? Para grupos que já trabalham juntos, que têm um trabalho já estabelecido e que vão para fazer uma proposta para outro trabalho. E eu fico assim, nossa, que formação maravilhosa que eles têm. Como será que eles moram com os pais ainda? Eu não sei se você chegou a ver aquele filme de tatuagem, chegou? Não, não cheguei a ver. Eu falo de um grupo de teatro muito interessante e ele dizia exatamente isso, eles alugaram a casa e eles faziam tudo ali. É uma coisa, só se for assim. Aliás, eu tenho uma novela, eu tenho uma sinopse de uma novela que eu escrevi. Então, vai lá. É, eu fiz uma sinopse de um trabalho que eu fiz com a Regina Duarte, que era o processo, a gente ficou quase dois anos trabalhando. Aliás, eu acho que foi uma pena a Regina não ter seguido, eu acho que foi um equívoco, né? Porque a Regina é uma pessoa muito íntegra. Pelo menos é o que ela transparece, né? A gente que vê ela tem essa impressão. Inchada, eu acho. e caiu em armadilhas que não precisava ter caído, né? Porque não é porque você apoia um governo que você não vai ser eficiente na sua área, né? Às vezes, um governo que todo mundo acha maravilhoso e você vai lá e simplesmente se for cumprir na sua área. E não é o caso da gente. Mas não foi. Mas aí, eu escrevi uma sinopse, uma novela chamada Os Ditirandos, Os Ditirandos. Então, que conta a história de um grupo de teatro e de um teatro e uma história do TBC e tal, mas nunca foi do ar e ficou por isso. mas eu era um grupo que se dedicava a isso, que morava junto, que era lugar numa casa. Um pouco do que foi... Eu misturei um pouco o TBC com o grupo Oficina e era uma sinopse interessante, mas eu não levei adiante. Aliás, eu levei sim. Quando o Silvio de Abreu assumiu a área de telegramatologia, eu falei isso para ele. Falei, aqui, sabe o que acontece? Não posso nem ler só sinopse, porque aqui nós tivemos muitos problemas de ler sinopse e tudo e depois alguém achar que a novela foi voada e é um... Na verdade, é um plágio daquilo que escreveram, mas então eu vou agora da autenticidade e aquele ano é contratado aqui. Então, atualmente, nós estamos só aceitando sinopse de novela do grupo dos autores que já estão contratados aqui e não era o meu caso. Aí eu também falei, ah, tá muito, tudo bem, tá ok. Ele falou, mas se houver alguma coisa eu já tinha visto. Não acabou, não paredejou, tudo, agora até ele saiu do departamento e o sinopse está lá, né, os didigãos. Ana, como atriz, o seu trabalho mais tempo ficou em cartaz foi na peça Traí de Costar é Só Começar do Caruso, do Marcos Caruso? Foi. Foi e ninguém... Pode contar um pouquinho para nós? E depois você foi dirigir esse espetáculo, né? Como é que foi essa... Outra fase da minha vida. É assim, eu era a presidente da Constituição Estadual de Teatro. na época. Porque eu representava a parte que era associação dos autores paulistas, onde nós estudávamos dramaturgia e onde reuníamos os melhores autores de São Paulo e discutíamos os nossos trabalhos e aprimorávamos a dramaturgia em geral. E aí, o que aconteceu? Eu fui representar a parte na Secretaria de Estado da Cultura e acabei me transformando em presidente da Comissão Estadual de Teatro. E lá, ele representava a Petesco o Antoninho Matias, que já é falecido, falecido no ano passado, que era produtor de teatro, ele era também administrador. E aí, houve um... O Traí de Poçá veio para São Paulo e estava no Teatro Maria de la Costa, que pertence à Petesco, atualmente. E aí, uma atriz ia sair e ele me encontrou para substituí-la. E daí, eu substituí e fiquei 15 anos. Por exemplo. Foi uma delícia. Ninguém sabia como um ator conseguia estar no mesmo espetáculo com 15 anos. Nem eu me perguntei. Nossa, mas era tão bom. Era gostoso. Primeiro que o grupo era ótimo, a gente se transformou numa família. Segundo que a gente se divertia tanto e tinha uma troca de energia tão maravilhosa com o público que se divertia, ria, voltava várias vezes. É muito engraçado. Eu vi essa pergunta. Nossa, é? Eu falo de teatro, mas no Traíra e Coçada eu cheguei a ganhar mais do que eu ganhava na televisão na época. Olha, é verdade. É, porque nós fomos para o Teatro Zácaro na época e a gente colocava 1.200 pessoas por noite. Só. E durante a semana, segunda ou terça, a gente viajava com a Morente Forte na época, que agora tem a sua empresa, uma empresa bastante de sucesso, que vai criar uma peça agora no Teatro de Maçãs, da Félia Coçada, que é a minha prima. E aí, o que acontece? Eu acabei ficando, porque era maravilhoso, era muito bom para a gente. E a Denise ficou 9 anos no Traíra e Coçada. Depois ela saiu, e aí veio a Clarice de Jeruz, depois a Yara Janra, e daí veio a Ana Rosa, veio também substituir uma parte, e aí entrou a Anastácia Custódio e era muito gostoso. Depois, claro, eu fui saindo, porque também acabei saindo do perfil da personagem, e aí eu, quando o Artilho foi convidado para dirigir o departamento de telemedicologia em Lisboa, ele me pediu para substituir, e eu fiquei. E depois a Bruna Gás, a Bruna Gás, que era feliz também, quando eu saí, eu saí e voltei, sabe? E aí, ela dirigiu um pouco também, depois eu tornei a dirigir, e depois eu saí tanto de atuar como dirigir, mas foi uma delícia, uma delícia. Foi muito bom. Uma época delícia. É, foi uma peça que marcou, porque é maravilhosa a peça. se for montada novamente, ela vai fazer sucesso, que é ótimo. Só que assim, tem nove atores, né? Quem que vai produzir, né? Que é o teatro. Mas eu acho que hoje, eu acho que hoje se o dono do teatro for esperto, ele trabalha, ele diminui um pouco o ganho dele, e põe a peça lá que ele vai ganhar muito, né? Então, com bons atores. despesas, porque eu não posso nem, assim, crucificar os donos do teatro, porque eles também vivem de uma maneira difícil, e para você, hoje em dia, manter o teatro, a coisa mudou demais, entendeu? Tem vários espetáculos ao mesmo tempo, você não pode ter, como a gente, a gente, por exemplo, eu como espectador, eu fiz muitos espetáculos em Maria de la Costa, nós tínhamos grandes companhias, Maria de la Costa, companhia Sérgio Cuadro, Cardoso, companhia Mídia Alice, companhia Fernanda Montenegro, e assim vai, né? Paulo Autran, era uma companhia de teatro que vivia de teatro. Quando a cortina se abria, o palco se usava, você via cenários deslumbrados. Hoje em dia não dá, sabe por quê? Tem que terminar a sessão, tirar logo o cenário, porque tem outra festa. Certo, é. Esperar a festa anterior terminar para você montar o seu cenário. Então, encobreceu tudo, tudo. Então, você põe o foco, uma cadeira, um móvel, mas o trabalho não era assim, não. Aí tinha a sala, e nós tínhamos dois cenários, um de viagem e outro que ficava fixo. Porque quando não tinha essa rotatividade, esse que eu chamo de fast food teatral, o cenário principal ficava mousado. E quando você ia fazer um outro evento de habitantil, você precisava utilizar daquele espaço para frente. Entendeu? E as pessoas sozinhas, mas agora não. infelizmente. Ana, agora, nossa viagem continua, então agora a gente vai falar sobre a nossa doutrina, nossa viagem na arte e no espiritismo. Você fez parte do elenco da primeira versão da novela A Viagem, de Varim Ribeiro, em 1975. Nós sabemos que o espiritismo sempre foi cercado de muito preconceito. Houve algum tipo de preconceito na época? Você pode falar um pouco sobre a novela, sobre os bastidores dessa viagem que fez esse sucesso todo e depois veio para a Globo com já outros atores. Como é que foi, Ana, isso aí? Naquela época falar sobre espiritismo. É, foi um marco na televisão e da grande autora Ivani Ribeiro, que teve grande sucesso na televisão e depois a Globo amealhou as suas novelas e produziu, fez um remake das novelas. Então, na época eu estava contratada da Tupi e eu fui conversar com a Ivani e eu não sei o que eu estava fazendo na época da Tupi, mas eu comecei a ver a novela e achei, nossa, eu não estava escalada para a novela. Eu estava, não sei em que momento, eu tinha terminado a novela, eu estava meio assim, acho que de férias, eu não lembro exatamente, numa pausa, aí eu fui falar com a Ivani e a Ivani, eu gostaria de fazer essa novela, ela está tão linda, ela falou, sim, ela vai continuar, acho que, deixa eu ver, aí ela me escalou para fazer a primeira mulher, tinha a Eva Bruno, que era a segunda mulher, não sei a história, mas eu sei que era uma personagem que já estava no plano espiritual e já estava elevada espiritualmente. e aconteceu uma coisa muito que eu, tem algumas coisas na minha vida que eu realmente me arrependo, sabe? Eu não sofro por isso, não, mas me arrependo, falei, puxa, o Chico, o Chico, me chamou para ir lá, ele queria falar comigo, porque ela não foi a novela, eu não sei o que ele viu na minha personagem, mas ele queria falar comigo. E eu estava tão ocupada, tão ocupada com as minhas atividades artísticas, eu trabalhei muito, viu, o Iva, trabalhei muito mesmo, felizmente. Ah, mas eu, aquela sociedade, eu tinha tempo de ir, e eu disse, não, fosse fim de semana que vem, não dava, estava no teatro, vou gravar, enfim, acabei não indo, ele faleceu, eu não conheci o Chico. Ah, é fogo, é fogo, é fogo. A gente se conversa mentalmente e quem sabe em uma oportunidade eu possa falar de, como estou falando, de como foi importante essa novela para mim e como foi importante esse chamado dele e eu, infelizmente, não tive um espaço para ir naquele momento e acabou passando. Uma das coisas... Pode falar. Ah, sim, eu agradeço muito esse livro aqui, foi através desse livro que eu cheguei a você, a gente tem um grupo de teatro no Centro Amador, a gente escreve o peça, a gente consegue colocar o nosso lá, graças a Deus a gente ter notado quando a gente apresentou e eu falei, vou adaptar o livro Laços Eternos que eu tinha acabado de ler, achei maravilhoso e conversei com um ator amigo meu de São Paulo, o Van Dier, ele sempre está nas obras do André Maroso e tal. Aí foi, vai, mas vê quem que é que tem os direitos porque a dona Zíbia acho que passou o direito para alguém e tal. Foi onde eu cheguei em você, Ana. E aí, claro, com toda certeza, existe uma companhia e a gente é amador, a gente faz, é para arrecadar alimentos mesmo, no final do ano apresenta a peça e arrecada alimentos para as famílias carentes e tal. Ninguém ganha nada, não era tal. Mas, claro, já existe a companhia que passava, que fazia peça, mas eu sou grato porque eu cheguei até você e está esse prazer de conhecer, a honra de estar conversando hoje com Ana Maria Dias. Então, eu te pergunto, você presta um grande serviço para a doutrina espírita quando você leva esse espetáculo para os palcos? Emmanuel disse, Ana, que chegaria o dia que nossa doutrina seria divulgada através da arte. A peça é um sucesso, está anos em cartaz. Como é que foi isso? Você chegou e falou, vou produzir esse livro até hoje. Como é que está essa história do Laços Eternos? Que comigo, por particular, com você, eu tenho essa que eu contei. E a história da peça, como é que é? Bom, eu trabalhava como voluntária, eu já estava contratada da TVS na época e trabalhava como voluntária da biblioteca. Eu comecei a trabalhar como voluntária na biblioteca da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Eu dormia e eu dormia e eu percebia que o Laços Eternos era um livro um dos mais procurados e que era o livro que tinha maiores exemplares lá para a empréstimo. Daí, aquilo me chamou a atenção e nunca tinha... Era assim, a pessoa que o Laços Eternos não tinha e a Federação abastecia as prateleiras e nunca tinha. Aí, uma vez, eu achei estranho, nossa, que coisa, o que será que tem esse livro que todo mundo quer ler. Aí, uma das escritas da biblioteca, da Federação, devolveu o livro. Eu falei assim, esse aqui eu vou levar para casa. E vou ler. Aí, eu fiz uma ficha que eles estão levando e tal. Está como se eu tivesse realmente... Alugando, é. Prestando, né? E li o livro e fiquei apaixonada. Falei, nossa, que maravilha. Isso dá uma telenovela esplêndida. Fiquei com aquilo na cabeça e uma manhã estava gravando A Força do Amor e aquilo ficou na minha cabeça para fazer uma telenovela. Aí, a Suzy Camacho, que fazia a mesma novela, A Força do Amor, chegou assim atrás de mim e falou assim, Ana, você trabalha na federação? Você é da federação? Eu falei, sou. Aqui você trabalha, trabalha na biblioteca. Ana do céu, eu li, e você foi assim, a biblioteca tem esse livro? Porque eu acabei de ler um livro que tem uma história incrível, Ana, maravilhosa. Laços Eternos, falei o quê? A história que eu falei para ela. Vamos fazer uma pequena sinopse de apresentar para o Silvio? A espiritualidade assim, né? Aí nós fizemos, eu e a Suzy, e apresentamos para ele. Mas não rolou. com boas razões, não rolou, porque é uma peça com característica espírita, tal, tal, tal. E ficou por isso mesmo. Daí eu fiquei com a minha cabeça. Falei, não, não é possível. Aí eu fui de produtor em produtor, no teatro, e falava, você é uma peça, eu estou com vontade de fazer adaptação desse livro maravilhoso, tal, tal, tal. Mas, sabe, ninguém tinha cacife para bancar aquilo, que era uma coisa grande. Eu não podia começar o trabalho. Eu não podia saber que tinha um produtor, porque aí você, sabe, essa coisa, você escreve um texto para mim, não é bem assim. O texto tem que ser preparado, quando você escreve, porque você para a sua vida para escrever. Você está preparado. e não tem garantia nenhuma, eu já passei por um alto desconto. E hoje em dia, eu não escrevo nada, se não tiver uma verba, que me abasteça para escrever. Porque, pelo menos, para escrever, porque não tem garantia nenhuma, porque aquilo vai ser montado. Enfim. Aí, eu fui, 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 eu cheguei até, na época, a Magnolia, que era dona do TBC. Falei, não, é maravilhoso, mas eu não tenho como produzir isso, é muito caro, deixa, vamos ver, para frente, tá bom, vamos ver. E uma vez, aí, chegou o momento, que eu falei, chega, aí, conversei, olha, eu já fiz a minha parte, agora, tem feio, eu vou cuidar da minha vida, das coisas, e, se Deus quiser, pronto. Aí, um dia, eu cheguei em casa, e tinha um recado da minha secretária eletrônica, de uma pessoa, que era o Abílio Riva, que disse assim, olha, eu estive lá no TBC, com a Magnolia, e estava conversando, que a gente ia montar um, eu quero montar um texto, que eu li, o livro é maravilhoso, que é o Laços Eternos, e eu sou produtora, e eu sou produtora comigo, e queria conversar com você a respeito. aí liguei, deixou o telefone, liguei, aí vieram dois jovens, cheios de sonhos, e cheios de vida, e era, foi o Abílio Riva, e o Edmil Rousse, e o Abílio tinha tido, ele, ele, na verdade, ele tomava, ele era um administrador de um castelo, na França, e ele, leu esse livro, ele sonhou, eu não sei como é que ficou a história, ele sonhou com esse livro, e aí ele foi atrás, leu e falou, nossa, acho que eu tenho alguma coisa a ver com esse livro, e ficou com aquilo na cabeça, e ficou um tempo lá, quando ele veio para o Brasil, ele tinha esse amigo, e conversaram, falaram, vamos produzir, vamos produzir, olha que loucos, né? E aí eles chegaram até a mim, e daí eu falei, contei toda a história, que eu contei para você, ele falou assim, não é você mesmo, você pode escrever? Eu falei, posso. Ele falou, quanto tempo você leva? Eu falei, não sei, um mês, ele falou, nós pagamos, separa tudo que estiver fazendo, nós pagamos, quanto é isso, para a gente abastecer, de pagar, aí eu esticulei um preço, e eu parei com tudo, tudo, e fiz um horário comercial para mim, aliás, como tudo, se você não tiver uma disciplina, você não faz, disciplina, com certeza, disciplina, concentração, não faz, eu parei com tudo, e fiz um horário comercial para mim, das oito, a meio dia, eu parava, uma hora, eu estava, uma e meia, eu sentava, seis horas, eu parava, e fui escrevendo, na máquina de escrever, não tinha computador, não, na máquina de escrever, fui, 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 e concluí, aí, eles lêem, aí, muito bacana, muito bom, nós vamos produzir, eu falei, bom, agora precisa da autorização da autora, aí o que nós fizemos? Fizemos uma leitura brasileira, eu fiz um elenco, imposto, não sem o compromisso de que ia ser aquele elenco, mas para me ajudar, conhecia todos os atores, a mostrar a peça para a Ziba, e aí, nós reunimos, eu morava em uma casa, e ela estava lá, e nós lemos para ela, e ela falou, está aprovado, e os direitos, eu vou ceder para vocês, para eles, né, e para mim, como adaptadora, né, porque eu não ia produzir, eu só adaptei, e aí eles, eles pegaram, tudo bem, nós vamos iniciar a produção, não sei, eles tinham uma verba, eu não sei como é que foi, eles alocaram, porque não foi por edital, por nada, aliás, as peças espíritas, são muito mal vistas, dos editais, no geral, para a matricidade, existe um preconceito, muito grande mesmo, ah, a peça espírita, gente, a temática é espírita, mas é teatro, teatro, claro, eu sempre procuro, não ser doutrinária, não quero doutrinar, ninguém através do teatro, quero mostrar a história, lá, você tem um deslumbrante, como história, e daí, eles montaram, o texto, e ficou, sei lá, quantos anos, anos em cartaz, aí eles, pararam, que tudo, em princípio, meio e fim, a peça ficou assim, e eu, eu, aí, eu fui, a Zíbia e a Silvana Gasparedes, me convidaram para fazer, para implantar uma TV web, lá na editora dela, que era da Zíbia, Silvana e tal, e aí eu fui, entendeu? Aí fui implantar uma TV web, fiquei dois anos trabalhando lá, nessa implantação, foi também um trabalho extraordinário, e durante esses trabalhos, a Zíbia me chamou, eu falei, Ana, você, sabe, tem uma produtora aqui, está pedindo, para fazer Laço Eterno, você conhece? Eu olhei, era a Fátima do Vale, eu falei, olha, realmente, assim, em termos de, pessoais, profissionais, eu posso saber, exatamente, quem é, mais profundamente, mas eu trabalhei, vê para mim, para ver, o que você acha? Por que está parada? da peça? É, 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 aí, eu fui conhecer a Fátima, uma batalhadora, até hoje, uma pessoa que realmente se dedica, e a teatro, ela tem um espaço cultural, ela na aula, enfim, uma pessoa que, que batalha, né? É, 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 e aí, eu falei, olha, Zíbia, tudo bem, pode dar para ela, que realmente, ela estará em boas mãos, e aí, ela montou a peça, claro, com a nossa supervisão, ensaiou uma cena, não sei o mesmo, tal, e, e ficou até antes da pandemia, e agora, dia 4, e já tem um espetáculo marcado, com essa volta. Eles são, realmente, heróis, fazer espetáculo. Agora, lota, viu? Lota também, lota bastante, porque o público, eu não sei, porque não querem, também, produzir peças com temática espírita, porque lota. temática política, temática LBTG, temática, tem tantas temáticas, temáticas, voltada a... Mas tudo isso também, tem preconceito, também, amigo, só que, toda essa diversidade, está sendo, realmente, aceita, até por leis, mas a parte espiritual, não. Mas, é assim, mas tem muita gente produzindo bons espetáculos espíritas. E, aí, eu dirigi o Quero Voltar Pra Casa, que era um espetáculo espírita, muito legal também, que foi estreou no Teatro Paiol, era da, da esposa do Dionísio, da Flora Geni, que era esposa do Dionísio de Azevedo, que foi um grande diretor de televisão também, de telenovela, e ator, grande ator, né? Com quem eu trabalhei também no teatro, ele fazendo o Getúlio Vargas, e eu fazendo a Alzinha Vargas, na peça, na peça do Gilberto, do Osvaldo Mendes, que contava, na direção do Pico de Rom, Um Tiro no Coração, que também foi muito, muito bonita a peça. O Dionísio era o, eu era o Zinha Vargas, e ele era o Getúlio Vargas. E eu dirigi essa peça, produzida pelo Benedito Rui Vargas, sabe? Pois é. Primeiro foi produzida pela, foi produzida, acho que pelo próprio, eu não sei se o Matias também estava na produção, tinha um produtor por trás, e depois, aí eles continuaram, e aí, quando a esposa do, do Pedro, o Benedito Rui Vargas, que ia muito fazer a peça como atriz, e eu achava que ela tinha muito talento, ela não era atriz, mas tinha muito talento, e tinha muita vontade, e resultou muito bem na peça, aí ele produziu a peça também, e foi muito legal. Foi bacana. Então, eu tive essas duas experiências, e eu tenho uma adaptação, que está inédita, saindo de livros sem zalo, que também as pessoas gostam, mas tem muitos personagens, é difícil, porque os livros de escrita, tem muitos personagens, né? Sim. Bom, além de enfrentar a problemática do tema, enfrenta a problemática do número de atores. Por causa da financeira, do pai da parte financeira, não tem como. Sim, um ator que não fosse dentro da história principal, fazia vários personagens, o sistema Coringa, né? Mas, mesmo assim, é difícil de se fazer. Ana, só para a gente estar terminando, a FEB poderia estar produzindo, você acha que nada a ver, ou a FEB... Era uma instituição, eu acho que a FEB tem condições de produzir, né? Teatro. Teatro. Porque se eles produzem alguns espetáculos, a FEB tinha, até então, um grupo de teatro deles, mas não era profissional, era um grupo deles, entendeu? Para um teatro, um grupo de teatro profissional, realmente, dedicado a essa área, eu não conheço. Onde os profissionais se dediquem, o único grupo que eu conheço que também se dedica a essa área espiritual é o da Fátima do Vá, que era espírita e era produtora. Ela também tem... Ela... Não sei se ela adaptou o nosso lar, eu não sei bem, ela fez outras adaptações e... para poder contrabalançar com laços eternos, que tem 22 profissionais, né? 13 a 4, 9 profissionais atrás do toque, sobe, desce, é uma coisa. E, assim, a condição é que mantivesse a qualidade. Claro que não teve a qualidade que teve a primeira montagem, que era deslumbrante, né? Mas também dava para manter. Mas ela fez uma apresentação bendita. Sempre. Bom, Ana Maria Dias, eu agradeço muito que... Eu ficava aqui horas conversando, você aprendendo ou te ouvindo, mas a gente tem que terminar. Eu agradeço muito, né? Você ter aceito o convite, gratidão. Eu agradeço em nome do nosso presidente, em nome dos nossos frequentadores, em nome da diretoria do nosso Centro Espírita Chico Xavier, em nome da Uzi, de Bauru também. Então, gratidão, Ana Maria, gratidão mesmo, tá? Para você ter disponibilizado esse tempo. Porque eu sei que, pelo que você falou, a gente pensa, será que ela dorme, né? Acho que dorme porque o ser humano tem que dormir. Agora, eu vou para o computador fazer avaliações dos projetos. Eu tenho um cesto do que eu tenho que avaliar e tenho um prazo para entregar. Mas é... Eu sempre agradeço. Exato. Você tem que realizar com dedicação. E é isso que eu acho que você quer realizar alguma coisa que se dedique e tenha disciplina e não tenha preguiça. Com certeza. Você é um exemplo para a gente que não para. Pelo jeito, você não para. Daqui a pouco, alguém vai te ligar e falar, Ana, larga tudo aí que eu vou te pagar aqui. Você vai vir aqui para o Rio, você vai fazer tal coisa. Vou lá. Foi bom. Atualmente, eu escolho bem os trabalhos que eu vou fazer. Chegou o meu estágio agora que você tem que escolher. Entendeu? Bacana, fácil. Ele foi para mim, sempre foi assim. E agora, mais do que nunca, o trabalho tem que ser bom profissionalmente e financeiramente. Financeiramente. Está certo. Ana, gratidão, viu? Obrigado mesmo. Obrigado. Espero que eu tenha realmente atendido a sua expectativa nesse encontro e na próxima apresentação de Laços, quem sabe você possa ver, você possa promover também uma ida a Bauru, de Laços, né? E daí eu te dou contato da produtora e você pode ver que agora estamos retornando, né? graças a Deus. Eu fui convidada para estreia de outra peça, de outra peça, então estamos voltando aos poucos para, claro, vai ter que ter um certo distanciamento, houve divergência a todos os protocolos, mas estamos voltando, né? Estamos voltando. Graças a Deus, né? E o Espírito também vai voltar, acho que até já está voltando a gravar a sua novela, a sua telenovela em Santos e Benio, que é a coreana, né? Eles pegaram nisso e o Espírito, a SBT é uma emissora muito boa de se trabalhar, muito boa. Eu trabalhei no grupo do Silvio Santos. Ah, trabalhou lá? Não, trabalhei na Liberança e Capitalização, no grupo do Silvio Santos. Ah, no grupo do Silvio Santos. No grupo. Tem um monte de empresas, Mas todas as empresas deles são excelentes. Maravilhosa. E é um merecedor, né? Porque eu fui também um batalhador e até hoje que se dedica, né? Ao trabalho. Sabe, o trabalho te enugrece e te abastece e te fortalece. Eu, se ficar sem trabalhar, realmente, eu tenho, realmente, não quero nem falar a palavra mesmo, mas eu tenho, eu não quero adoecer. Não, mas eu ainda vai produzir muitas coisas boas para a gente. É isso aí. a cabecinha aí e a gente precisa usar isso aí. Mais vezes, muito mais. Tá bom. Obrigada, Viva e Vair, pelo convite. Eu que te agradeço. Uma simpatia, um amor de pessoa. Obrigado, Juana. Eu que te agradeço. Beijo a todos que estiveram até aqui e a todos que contribuíram para esse encontro nosso. E que vão assistir. Gratidão, pessoal. Está aí, que bom, agradeço. Tchau. Tchau. Tchau.